Transcrição e Legendas Pedro Negri E a Jogada? A Juan, dá uma ajuda? E cadê ele? A Juan! Encontramos a Jogada! Temos que ir! Onde esse maldito foi parar? A Juan! Vamos, vamos. Se não levarmos o bastante disso, vamos morrer de sede no mar. De novo! A Juan, fuja! Depressa. Casey, aqui vão usar as avamente. Espere por mim. Espere por mim. E o ar Juan? Cadê o ar Juan? Cadê o ar Juan? Espere por mim. Aqui! Vem logo! Depressa! Anda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! O Jurássico! Este é o ponto mais ao sul de toda a área. A área não tripulada não está dentro do escopo de nossa patrulha de área. Essa aventura acabou. Está na hora de retornar. Chama isso de aventura? O quê? Patrulhando uma rota fixa todos os dias. Isso é uma aventura? Um ano. Não é que eu não queira assumir riscos. É que... Exatamente o que é. É que eu não quero que você seja como o Tio Lu, que ir e nunca mais voltar. A ilha neblinada e inabitada está agora proibida de se aproximar. Eu estou aqui para sua segurança. Dezenas de pessoas não voltaram aos montes. Por que você acha que podemos ir? Quando foi a última vez que você passou por aqui? Há três meses. O que foi? Alguém. Socorro! Socorro! Ajuda! Estamos aqui! Socorro! Ajuda! 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 Estamos salvos. Eu vou mandar você pra casa! Quem são vocês? Eu me chamo o quê? Eu me chamo Hong Kong. Como vocês chegaram aqui? De Jangada. Jangada? Onde está? Uma onda grande! Levou! De onde vocês são? Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar para aquela ilha! Como isso é possível? Sem chance. Vocês são os membros da equipe que desembarcaram na ilha há um ano? Você conhece o Capitão Lu, líder da equipe? Lu Yu, tenha calma. Eu te perguntei algo! Então responda! Nós fomos atacados! Nos separamos! Eu nunca mais vi ele! Atacados! Então como vocês conseguiram? Não importa como. Eles foram os únicos sobreviventes após chegar na ilha. Quero levá-los o mais rápido possível! Estamos saindo daqui! Estão indo para casa! Estão indo para casa! Estão indo para casa! Estão indo para casa! Meu pai ainda está naquela ilha! Você é a chama de ilha inabitada! Área restrita! Chamamos aquilo de área restrita! Vamos! O helicóptero está identificado! Por notar, vocês estão indo para a área restrita! Vocês estão indo para a área restrita! Vocês estão indo para a área restrita! Por favor, retorne! Anton! Anton, informa! Este é medo! Pode falar! Se eles podem ir, a gente também pode! Meu pai também pode ir! Mas seu pai nunca mais voltou! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Eu não quero voltar para aquela ilha! Eu sei! Você nunca acreditou no que foi dito! Você quer aventura? Então vamos! O retorno é perigoso! Helicópteros não identificados! Por favor, notar! Estão indo para a área restrita! Esta área não está aberta! Retorne imediatamente! Helicópteros não identificados! Por favor, notar! Estão seguindo! Falha de data de voo! Falha da comunicação! Altitude desconhecida! Isso é completamente diferente do que eu imaginava! O que foi isso? Segue! Meu Deus! Que pássaro enorme! É um dinossauro! O quê? Para onde foi? Este é o único? Quando você ver um pterossauro... Em breve... Você pode ver um grupo de pterossauro! O que é isso? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! M.M.U! Mate esses moços agora! M.M.U! Seus imbecil! Vai rápido! Segurem firme! Não consigo controlá-lo! Não consigo controlá-lo! Se segurem! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Me desculpe! Inútil! Você me deve uma! Segura-me! Segura-me! Você sabe como usar! Saia agora e viva! E você? Eu não posso morrer! Não consigo se deir! Tratou-me! É! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ah, ah. ah, 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 ah. 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 ah ah. ah 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 Ele não ataca as pessoas. Na verdade foi isso que me resgatou. Sim, eu sei. Você. É tudo culpa sua. Nós tínhamos conseguido sair daqui. É culpa sua. Você já sabia que existia um dinossauro? Por que não falou? Se não tivesse visto com seus olhos, você acreditaria se eu falasse? Você não parece confiável. Não posso ser confiável? E o que você sabe sobre o meu pai? O que está acontecendo? O grandão deve estar chegando. Fica escondida. Você está louca? Onde você pensa que vai? Sonho! Para, 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 para! O que eu faço agora? Corre! Eu, eu não vou me mexer nenhum músculo. Você pensa demais! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Agui... Desça! Ei, sou eu. Estou morto? Ainda não O que há de errado com você? Quem é você? Você não me conhece? Não tenho uma opinião Não me conheço porque está me perseguindo Eu te disse para não fazer isso É Hadron É isso E quanto Hadron? E Huang? Que gato e cão É isso mesmo Vamos ter algo a dizer Isso foi feito por Hangku e Ahuan Eu juro que não estava envolvido e não sabia Eu não quero saber das suas merdas Você esteve aqui Sabe onde isso fica? Eu já estive aqui Onde é isso? Não estamos aqui agora? Muito bem Você perdeu sua memória Estamos em um lugar muito perigoso A partir de agora Se quiser viver Faça o que eu disser E vá para onde eu for Sim Você tem uma arma E tem uma última palavra Quem é você? Eu sou seu tio Consegui um tio? Ei, espere por mim Eu estou vendo Seu helicóptero Depois caiu Eu estou aqui mesmo Esqueça E eles dois Sim Tio, você pode diminuir a velocidade? Não paramos desde que abrimos nossos lados Depressa Não tenha tanta pressa Encontrarem esses dois malditos Eu não sei onde dormir Agui Dinossaurofobia Eu esqueci de mencionar Como eu explico Há dinossauros em toda parte Mas essa coisinha Não come pessoas Sério? Parece um pintinho Eu não sei se tem o mesmo sabor O pequeno dinossauro Agui Não corre Ah, dinossauro Ah, dinossauro Está morto Não se mova Seu inimigo Não se mover Eu não me movo Atire, vai! Eu tenho que recarregar Corre de pressa Vamos na tira Quer saber uma coisa? Eu não preciso correr mais do que isso Eu só preciso correr mais que você Está totalmente certo Ah, imbecil Ah, imbecil Ah, ah Capitão? 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 Temos que seguir Para morrer? Onde tem tiros tem pessoas Temos que ver quem é Vamos Que merda Essa coisa ainda está viva Recarrega a arma Por que? Por que? Não, não, não Eu posso praticar. Legal. Vamos. Realmente acha que isso vai servir pra tudo? Essa é a minha arma. Você chama isso de arma? Qual é a utilidade disso? Isso funciona. Você tem a sua? Verifique as suas armas. Confere a munição. Se anime! Podemos ser as únicas pessoas do mundo que vão foder os dinossauros! Sinto como se os dinossauros estivessem me seguindo. E estão? Do que eles estão à espera? Eles podem estar com medo. É isso mesmo. Adron! Agüê! 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 Eu estou bem! Eu estou bem! Você ainda está vivo? Ainda vivo. Aqui… Aqui temos… Dinossauros. Certo. Muitos dinossauros. Por que você correu? Eu não te disse para não sair. Tem muitos dinossauros aqui. O que há de errado com você? Amnésia. Como teve amnésia? Para com isso. E o Juan? Ah, Juan? É isso mesmo. Quem é Juan de novo? Ah, Juan? O Juan se foi. Como assim se foi? Ele não colheu cocos para nós naquele dia? O que é isso? Você não se lembra? Os cocos na minha cesta são todos colhidos por Ah Juan. Aquele rapaz parece um macaco. Eu não esperava que ele escarasse um árvore como um macaco. Certo. Ele teve medo que morrêssemos de sede. E arriscou sua vida para colher coco. E quanto é o futuro? Ah Juan está lá! Ah Juan! O quê? Corram! Ah Juan! Ah Juan! Ah Juan, você está vivo! Corram! Você está um sortudo! Corram! Corram! Por que ele está gritando? Corram! 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 Ele está gritando para correr. Ah? E aí? Arrua! Corre! Não! Você vai acertar ele! Arrua! 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 Anton! Anton! Anton, corre! Vocês, fujam! Vamos, vamos! Não esteja de uma vez, vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Saia do carro! Não, depressa, homem! Lu Yu! Ah, eu estou sem granada! Jogue a sua! Ah, eu estou sem granada! Lu Aku! Ah Juan? Ah Juan? Ah Juan, ah rrr hon, Ah Juan! Ah Juan! Você está bem? Sim. Andrão! Andrão! Ninguém é autorizado a entrar na área restrita. Você não ouviu? Então você que pilotou o helicóptero? Invasão com armas em áreas irrestritas. Quem é você? Essa área irrestrita. De onde veio o meu carro? O que é este lugar que eu tenho que conhecer? O dono dessa arma é um dos meus. E ele está vivo ainda? Eu encontrei a arma. Ele está morto. Encontrei a arma. Encontrou, Inoukota? Se você ganhar, ela é sua. Basta! Então, pegue ela. Quem aí são esses dois? Gui. Dos irmãos Gui. Este irmão aí? Ele me parece familiar. Já nos encontramos antes? Nunca nos vimos. Sim, sim, sim. É. Nunca nos vimos. Só vi este carro. Te peguei. Você ainda não disse. Quem você é? Veja. Há muitas coisas nessa ilha que vocês querem matá-lo. E têm capacidade de matá-lo. Mas definitivamente, nós não somos. Tá bom. E não importa onde. Algo a mais sairá, viu? Nunca teremos a mesma sorte de acabarmos em ter. Entre no carro. O que você sabe sobre este lugar? Não mais do que você. Como isso é possível? Todos vocês têm armas? Ok. Eu sei um pouco mais do que você. Onde está seu helicóptero? Talvez nos tire daqui. Ah, claro. Do meu pessoal, você escolhe quatro pra ficar. Eu vou escolher quatro. Está brincando comigo? Eu não estou brincando. Meu pessoal, ou vive ou morre. Eu tenho última palavra a dizer. O helicóptero pousou forçado. Não? Eu tenho muita sorte de estar vivo. Então como que você vai sair, hein? E nós aqui não viemos pra sair, entendeu? Como assim? O que você está fazendo aqui? O que você quer dizer com o quê? É, como vocês. Estamos explorando aqui. Se estiver tudo bem, então resolve o problema aqui. Resolver o problema dos dinossauros aqui? Não temos tantas armas. Acho que o problema mais importante para resolver aqui é como voltarmos. Se resolver o problema, você pode voltar, ué. Você não disse nada disso. Só depois de muita pergunta. Se você não é uma ameaça pra nós, só contar tudo o que você sabe. Ok. Pergunte, vai. Quem é você? O que está fazendo aqui? Alguém paga. Nós morremos. Explorando aqui. Quem paga? É uma questão ética de trabalho. Besteira. Estaciona aqui. O que mais você quer saber, hein? Este não é um lugar pra se estacionar. Dinossauros. Dinossauro... Dinossauro! 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 Vamos! Há um ano atrás, uma equipe de expedição pousou nessa ilha. Sabe deles? Sim. Essas informações básicas. Podemos ir logo. Conhece o Capitão Lu? Deixe-me adivinhar. Capitão Lu, você disse? É que é o seu pai. Desculpe. Eu não o conheço. Está ficando escuro. Este não é o lugar pra acampar. Vamos! 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 Tem que bater isso aí. Ok. Você pode dormir nesta tenda. Você não tem que fazer isso. Não me agradeça. Coloque na conta. É legal. Eu cuido disso, ok? O Capitão Kim não olhou bem para você hoje. Vocês realmente se conhecem? O que está tentando dizer? Você esteve aqui. Conheceu o Capitão Lu. Se por acaso também conhece o sobrenome Kim, seria interessante. Eu não o conheço. Já pensou que este grupo está repleto de caras grandes com armas? Explorando também. E o que eles podem descobrir? Ah, e daí? Ih! Seu propósito nunca será tão simples. Quero voltar. Se eles ousarem vir, podem vir. Por que te importa? E se... Descobrirmos qual é o segredo escondido aqui? Então podemos ir embora? Vamos lá. Vamos lá. Não precisa esconder. Eu não sei por que o sobrenome Kim, ele está aqui. Eu só faço trabalho básico no corpo de fuzileiros navais. Eu não sei muita coisa. É sério que isso aconteceu? Há um ano, a missão do Capitão Lu era plantar bombas na ilha. Bombas? Que bombas? Três irmãos. Três irmãos eram responsáveis da escavação. Mas foi dito que explodiu a nível do mar, provocando um grande terremoto e nenhum vestígio foi deixado. Não é assim para exterminar os dinossauros. Para provas de extinção. Aí está um interesse. Eu ouvi tudo. Continuem. Os dinossauros aqui... Não existiam naturalmente. Claro. Se não, já teriam sido descobertos há muito tempo. No início... Era só um local de teste para ir exilados. Mas eles foram se procriando cada vez mais e mais. Em breve os segredos daqui serão perdidos. Quem quer que mate eles, faz eles. Então seu pai foi enviado para fazer desaparecer essa ilha. Então a sua... missão falhou? O Capitão não detonou a bomba. Por que não? Eu gostaria de saber. Nós fizemos todo o trabalho. Plantamos as bombas. Colocamos o lançador. Todos dizem que o velho ficou louco. E não entregou o código até a sua morte. Como ele morreu? Isso não importa. Todos acima são culpados. E está esquentando bem. O sobrenome Kim está aqui. Se o que você diz é verdade, então ele está aqui ou para desarmar a bomba ou para iniciá-la. Acho que o último é mais parecido com o estilo dele. Está tudo bem? Ok. Que bom. Tenho boas notícias para você. Amanhã vamos atravessar a ilha. E para a costa mais ao sul, pode haver um barco lá. Descanse um pouco. Meu pessoal vai protegê-lo, tá? Olha para esse maldito. Ele sabe que não acreditamos em suas besteiras e deliberadas mentiras. Lá vem um. É claro que poderia ter acontecido isso. Você os vê vivendo aqui livremente? Eles não devem ser extintos. Não devem ser extintos. Pelo menos, não deveríamos ser nós. Eles não deveriam ter sido feitos. E se o capitão realmente veio para destruí-los? Não deveríamos detê-los. Deixe-me fazer uma pergunta de várias escolhas. Um. Todos nós podemos deixar esta ilha. Mas a ilha e todos os dinossauros vão afundar no mar. Dois. Nós ficamos nesta ilha com estes dinossauros. Eles continuam a sua liberdade. E nós vivemos aqui. Qual você escolheria? Como pode haver tal opção? Se houver, você e eu temos que escolher voltar. Já que eu estou aqui, eu vou encontrar o meu pai. O que houve? O que está errado? Já cai! O que está acontecendo? O que ele está chamado? O que está acontecendo? Ele surgiu do nada. Me assustou. Então... Me dê um bom tempo. O que está fazendo? Talvez dê para salvá-lo. Você está brincando comigo, né? É. São dinossauros. Mas isso não significa que você pode matar à vontade. O que está fazendo? É um filhote do T-Rex. Ele faz esse barulho. Para que você acha que é? Bom trabalho, garoto. Ótimo. Olha só ele. Ele está ficandoless, e não fazia-lo. O que ele está ficando feliz. Um abraço, um abraço. É, um abraço, um abraço. Um abraço. Equipe Guim, cadê vocês? Vamos, depressa Mas eles não nos atacaram Os dinossauros estão perseguindo ele, vamos O que está acontecendo? Tem dinossauros Não faça bagunças Agüe! 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 Vai, corre, corre Anda Agüe! Ei, não atire Não atire, não atire Não entre em pânico Ei, não atire Vamos Não atire Equipe quem? Equipe 1 Atiradores Você viu alguém por aí? Ladrão, leve-a para o carro Vá Liguem o carro Me segue Entra no carro Andrón Tem dinossauros enormes Onde você foi, seu louco? Eu fui colher cocos para você Entra no carro Não atire Não atire Vá Corre! 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 Pisa, vai logo! Anton! Capitão, vamos lá! Anton! Vai, entra no carro! Anda logo! Anda! Anda! Tem outros! Vai logo! Corre! Corre! Anton! Querido, rápido! Vamos! Ai, depressa! Anton! Vamos! Vem, vem, vem! Anda! Vamos! Acabou o combustível, capitão. Só podemos vir até aqui. Desçam. Caminhem! Chequem seus equipamentos e as munições. Vamos nessa! Vai! Lu Yu... Vamos! Tenha cuidado. Equipe King! Equipe King! Equipe King! Equipe King! Não fique para trás! Espere por mim! Adron! Você está pronto! Adron! Adron! Espere! Ainda não acabou! Espere! 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 Não fique para trás! Espere! 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 Vá buscar! Acorda, cacete! Padrão, eu me lembro agora. Nós temos que ir. Do que você se lembra? Eu me lembro do Capitão Lu. Eu me lembro do Capitão Lu. O que sabe do Capitão Lu? Todos eles estão mortos. Eles não podem voltar. Agora não é o momento de relembrar. Padrão! Venha, venha logo. Não podemos voltar! Agüe! Agüe! Vamos lá! Agüe! 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 Ele está vivo ainda. Não podemos deixá-lo. Vamos lá, vamos! Vamos! Andam! Cadê a bomba? Vamos lá, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Você está bem? Equipe Kim. Equipe Kim. Eu fiquei sem munição. Se eu voltar e encontrar um grandalhão, receio não poder impedi-lo. Eu sei. Os irmãos estão todos feridos em diferentes graus. Todos também. Estão cansados. Esses poucos, será que ainda o temos? O que você quer dizer, hein? Perdemos tantos irmãos em apenas um dia. Não podemos deixá-lo morrer em vão. Continua e vai. Sigam-nos. Ainda acha que seu pai tenha sobrevivido, é? Agui! Agui! Você está bem, Agui? Agui! Vamos! Agui! 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 Eu não posso voltar atrás. Eu vou arrastar você de volta. Você se lembra de mim? Você nos encontrou. Você me salvou. Certo. Eu o salvei. Vamos, nós o levaremos de volta. Vamos, Agui! Eu vou te levar. Vamos! Anda! Ajuda! Não se preocupe. Eu vou morrer. Sim. Você está morrendo. Agui! Não diga besteiras! Não diga besteiras! Irmão Kian. Eu quero... Eu quero... Volta. Aqui vamos nós. Não conseguem voltar. Se ficarem aqui. Para onde é que está indo? Padrão, o que está fazendo? Se acalme. Abaixa essa arma. Diga a eles. O que diabos você está fazendo aqui? Não tem nenhum barco por lá. Eu fui um dos membros da equipe que desembarcou nessa ilha. Então para onde você vai? Diga! Não aponte a arma para mim, cara! Equipe Kim! Equipe Kim! Equipe Kim! Já que você é o homem do Capitão Lu, então é você que deve saber o que fazer. Mas você não sabe! Todos aqui vão morrer na ilha! Que pena! Nos perdoe! O que eu estou fazendo aqui? Você deveria ter adivinhado, não? Inicializar a bomba e fazer a ilha inteira desaparecer. Na verdade, tirar você daqui. A propósito, fazer a ilha inteira desaparecer. Ele estava certo. O preço que pagamos para sairmos daqui é essa maldita ilha que sumirá para sempre! Muito cruel? Mas o pagamento é bom. Vale a pena. O que acha, hein? Você tem um helicóptero. Não se preocupe com a evacuação de modo algum. Se não for danificado... O helicóptero não tem combustível suficiente para suportar nossa viagem de retorno. Foi tudo calculado com o Capitão Lu. Então não há retorno. Você já pensou em fracasso? Em como voltar? Nós somos equipe profissional. Alto risco, alta recompensa. Eu já expressei paciência e sinceridade suficiente. Agora todos... já sabem... de tudo. nossos objetos são os mesmos. Volte. Certo. Certo. A partir de agora... ninguém mais pode questionar ou deter o lausio. Ao contrário. É contra a vida de todos. e contra o meu dinheiro. O seu pai matou tantas pessoas. Eu não vou deixar isso acontecer novamente. Você não tem que agir como um senhor da guerra. O quê? Nosso objetivo é o mesmo. Sair daqui. Até lá nós o ajudaremos em sua missão. Por favor, mostre algum respeito à moça. Claro. Pegue a arma de lausio. E fique atento. Ok? Ok, ok. Respeito. Respeito. Esta moça mal-humorada... Você também sabe onde está a bomba? Libere o nosso caminho, vai. Primeiro as damas. Vamos! Não seja tola. Vamos. Vamos. Vamos, não seja estúpido. Que fedor. Não cheirava assim antes. Vamos. O que é isso? O que é isso? Isso é um rádio! Um rádio? Você disse que quando a bomba for ativada, o sinal será recebido no exterior e a evacuação será organizada. É isso mesmo. Deixa eu ver. Não há sinal aqui. Esta coisa aí é inútil. Capitão Queen, nos abrigamos e ficamos à sua espera, sob as suas ordens. Pronto para decolar. Capitão? Capitão Queen, escuta! O que é isso? Plano de apoio. Caso a tarefa não seja concluída, o dinheiro pode ser ganho. E salvamos a nossa vida. Então não precisa acionar a bomba. Todos podemos voltar. A ilha não tem que desaparecer. Isso não é bom? Olhe agora para os seus rostos! Sem mim... Todos vão morrer! Agora sou gentil suficiente para levar um de volta se me pagarem! Você só está aqui. Pelo dinheiro, é isso? Qual o problema, hein? Eu perdi nove irmãos aqui. Salve a sua vida, vai. Não fale a pena! Não sejam estúpidos! Devolva, vai. Escuta. Eu não acho que seja apenas o lançador que está lá. Se vocês não saírem e pegarem isso, não tem como voltarmos. Eu não posso correr esse risco. A Kui poderia não ter morrido. A gente poderia ter voltado. A Kui não tinha que morrer. Maldito! Você está louco! Eu disse, eu não deixaria isso acontecer. Eu não vou te matar, mas eu tenho que reconsiderar e tirar todos vocês daqui. De olho neles. Hadron! Tenha cuidado. Capitão, vou espalhar. Ok. Vocês três aqui. O detonador é um conjunto metálico semicircular no solo. Então digite a senha depois de encontrá-lo. Inicie e volte. Eu entendi. Farenhe de paraza. E aí... Esse ó ہ vou quarto slow. Farenhe resino. Farenhe cheque de sua vida... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.